Diante de um mundo em que a maioria das crianças morre porque não consegue ter nem o subconsumo do essencial, como a Xuxa se vê na qualidade de estimuladora do superconsumo do supérfluo, direcionado em isso enrolado? Estimuladora do superconsumo do supérfluo, direcionado para as crianças. Como é o nome dela? É Dalila da Tijuca. Olha, Dalila, e quem esteja ouvindo a gente agora, esse é um problema do mundo todo. Isso não é um problema que poderia ser falado aqui diretamente brasileiro, um problema onde as crianças brasileiras estão passando, não. Agora, consumo é uma coisa também que existe no mundo todo. E a gente vê se o país está bom ou não pelo fato das pessoas consumirem mais as coisas. Eu não me sinto nem um pouco preocupada em ter um programa onde tem a palavra consumo, porque isso existe no nosso dia a dia. O que eu fico chateada é que as pessoas que deveriam fazer alguma coisa para isso não fazem, porque isso é um problema social, não xoxial. Então, quer dizer... Obrigado. 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 Obrigado.